Foram apresentadas quatro obras literárias no Centro Cultural Adriano Moreira. Os livros exibidos foram o Lápis Lazuli e Viamela, Na Senda dos Soldados de Palassoulo, Este Advogado Não Existe e Vila Real Revolução Liberal de 1820, elaborados por quatro associados da Academia de Letras de Trás-os-Montes. Fui escrevendo o romance, tem 160 páginas, sensivelmente, e deu-me muito gosto escrever. Foi o primeiro romance que eu escrevi, escrevo vários textos, mas o romance foi o primeiro. E lembrei-me de transportar há uns anos a esta parte uma pessoa que viveu fora e que regressou a Portugal e que tenta adaptar-se ao nosso país. Esta obra pretende homenagear todos os soldados da Primeira Guerra Mundial, transmontanos. Nesta obra temos a figura principal, que é o Francisco do Rosário Fernandes, um bisavô da família, que participou nesta Primeira Guerra e apresentei também os 15 soldados que foram da freguesia de Palassoulo, de Miranda do Douro. Dá-me-lhe a estes documentos, os sinais de memória que o Francisco nos deixou. Trata-se, portanto, de uma fotografia da época, de uma carta militar, de uns óculos e um isqueiro e também uma agenda. Portanto, eram papéis que estavam quase para ir para o lixo e quis o destino e cruzaram-se no meu caminho e, de facto, peguei nesses sinais de memória e construí a história deste nosso bisavô. O que pretendo transmitir é a minha experiência profissional como advogado durante mais de 40 anos. E, como eu disse aqui na apresentação, não pretendo, como é que eu ia dizer, ensinar ninguém, mas com toda a humildade procuro transmitir a quem me lê e, principalmente, a colegas que, porventura, possam ler este livro, algumas experiências pelas quais algumas eu não gostava de ter passado e, eventualmente, prevenir a esses colegas também para algumas situações que podem acontecer na nossa profissão, designadamente no tratamento ou no trato que temos de ter, necessariamente, com os clientes. Este livro, que tem o título, Vila Real, a Revolução de 1820, procura, essencialmente, falar sobre o contributo dos militares transmontanos, o papel que eles tiveram nesta revolução. O município de Bragança destaca a importância desta iniciativa. A importância da apresentação destas obras literárias de autores transmontanos e associadas à Academia de Letras de Estrada dos Montes é de veras importante porque é uma forma de nós darmos a conhecer à comunidade brigantina e não só, quem nos visita, aquilo que de melhor se vai fazendo em torno da literatura transmontana, dar a conhecer também o pensamento, o conhecimento e a sua percepção do mundo dos transmontanos e das pessoas que escrevem, que pensam e através da literatura, através da escrita, o território e não só. A Academia de Letras de Trás dos Montes refere à proponderância da divulgação da literatura transmontana. Hoje, daqui de quatro associados, vem dar um bocadinho mais relevância àquilo que é Trás dos Montes, os que são os nossos escritores e, sobretudo, divulgar a nossa literatura e a cultura transmontanas. O facto de ser nesse espaço tem uma simbologia muito importante porque no dia 10 de setembro deste ano fizemos aqui a inauguração desta exposição coletiva de pintura de 13 associados da Academia que escrevem e também pintam. E, por isso, esta iniciativa, também tendo aqui associados da Academia, fazia todo sentido estar aqui. Ainda por cima, estamos exatamente no Centro Cultural Adriano Moreira. Portanto, todas estas atividades congregam exatamente em nome e em homenagem ao professor Adriano Moreira. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri